Essa pergunta é do Alan Duarte. Ele perguntou se pode dar cisto de artémia todos os dias. Fala, Alan. Obrigado pela pergunta aí. Bem-vindo ao nosso canal. Depende de várias situações. Situação número 1. Se a gente estiver falando de filhote, você não só pode, como deve, dar o cisto de artémia todos os dias. Até porque em determinada fase da vida o peixe só vai comer isso. Não adianta dar ração ou outros alimentos um pouco maiores, principalmente se não cabem na boca do animal. Situação número 1. Situação número 2. Se você falar de animais que simplesmente não aceitam rações, existem vários, principalmente o peixe cachimbo, por exemplo, animal, como veja, aceita ração. Você vai poder dar cisto do dia porque ele vai ter uma dieta muito limitada. Então você vai conseguir dar um cisto, dar um copérbano, dar um náufrio, introduzir um bloodworm, deve-se para ele comer, uma artémia, né? Mas você vai precisar desse alimento para manter ele puro. E em situações que não são nenhuma dessas que eu acabei de falar, só para você dar aquele gás na alimentação, dar aquele plus para o animal crescer mais rápido, você até pode dar todo dia, mas você vai ter que mesclar com outras coisas. A ração, por exemplo, né? Dá uma raçãozinha e depois tu joga no cisto de artémia. O cisto de artémia, né? Ele é muito bom, né? Em várias situações. Ali você tem um pódio cognitário e você joga a ração, o peixe menor não consegue pegar. Tem uma hora de comer na frente e tal, e ele vai ficando magro e vai ficando caído e acaba morrendo. Então você joga o cisto e ele vai ter aquela tendência de espalhar com a correnteza no aquário. O animal que já está ali mais retraído, ou que vai ser menor, ou que você é um animal que é muito crítico, trocado, ele vai conseguir comer. Então eu acho legal dar sim todo dia o cisto de artémia. Não precisa encher, não tem muita quantidade, mas dependendo da sua fauna, você não só pode como deve dar todo dia. Beleza? Um abraço, meu amigo. Fui. Gostou desse vídeo? Ó, se inscreve e ativa o sininho.